Em 2009, em janeiro, 10 meses antes até mesmo que o Bitcoin tivesse algum valor 2009, 10 meses antes do Bitcoin atingir qualquer valor monetário Ralph Finney explicou sua lógica porque o Bitcoin valeria 10 milhões de dólares por moeda Aí, esse é o e-mail que ele mandou falando sobre isso em 2009 Isso aqui foi também logo na criação do Bitcoin, 10 de janeiro de 2009 O Bitcoin começou a funcionar em 3 de janeiro, 3 de janeiro de 2009 Aqui, alguns dias depois do lançamento ele falou Minha nossa, esse negócio de Bitcoin aí é muito legal E ele fala sobre as características do halving Onde as moedas vão entrando em circulação até que os 21 milhões de unidades estarão todas distribuídas Sem uma nova impressão de dinheiro, fantástico Isso, quem está começando agora pode achar que é difícil Eu tento repetir isso várias vezes para que comecem a entender Se vocês não conseguirem entender, escreva aí nos comentários E aí, ele fazendo essa conta Se existe uma quantidade de coisas no mundo com suas quantidades de trilhões e trilhões E hoje temos de 100 a 300 trilhões lá em 2009 Em dinheirinhos entre as diversas coisas que existem Entre real estate, bonds, dinheiro, artes, ouro e tudo mais Então temos aí em torno de 300 trilhões Se o Bitcoin capturasse uma certa porcentagem desse valor Cada moedinha valeria 10 milhões de dólares Isso antes mesmo do Bitcoin valer centavos Não tinha valor, alguns dias depois do nascimento do Bitcoin E o Ralph Hinei já tinha essa visão Para mim, Ralph Hinei foi Satoshi Nakamoto E faleceu, né? O Ralph Hinei faleceu Então para mim, Ralph Hinei era Satoshi Nakamoto Escreva aí nos comentários quem é a sua previsão de quem era Satoshi Nakamoto Mas veja que hoje já não é mais 300 trilhões Já tem três vezes mais Temos 900 trilhões de dinheirinhos em circulação entre os diversos ativos E o Bitcoin tem 0,5% de tudo isso É muito, muito pouco Se o Bitcoin capturasse um certo valor em relação a isso Para quanto esse valor poderia atingir? Aí o Satoshi, siga lá, o Satoshi Money BTC Ele diz o seguinte O que acontece? Se um ativo de 600 bilhões, ou seja, o Bitcoin Quando gestoras de 130 trilhões querem ter 1% a 5% de alocação Ou seja, BlackRock e essas outras empresas agora tentando exposição ao Bitcoin E eles dizem que vamos poder ter de 1% a 5% de alocação O que acontece quando um ativo pequenininho desse recebe um monte de dinheiro como esse? Vamos pegar 1% de 130 trilhões? É 1 trilhão pelo menos 1 trilhão 1 trilhão, 1.3 trilhões Já seria duas vezes o que existe de Bitcoin Já faria 3x o preço do Bitcoin somente com 1% de alocação Isso é uma primeira guinada para o preço Então está vendo? Se na moeda Fiat ela pode ser impressa infinitamente desvalorizando o tempo de vida das pessoas No Bitcoin você preserva esse poder de compra ao longo do tempo Claro, claro que tem a vírgula Qual é a vírgula? Onde estamos nessa adoção de Bitcoin? Nenhum por cento das pessoas do mundo adotam Bitcoin Ainda estamos no começo Somos os early adopters Estamos na beira do abismo Onde a tecnologia vai ou racha Será que consegue atingir as massas ou vai parar por aqui? Porque nós somos os early adopters E estamos no early majority Ou a maioria inicial que começa Já não são mais os early adopters Já começa a maioria da população a entender essa tecnologia Porque ela começa a desenvolver Tem o X mais fácil de ser utilizado Por exemplo, carteirinhas de Light Network Totalmente fácil de ser utilizada Serve como pagamento em diversos locais Países começam a aceitar Não tem proibição, isso e aquilo Então aí começam as pessoas a aceitar isso E nós falamos que o Bitcoin não pode subir de preço Porque já subiu várias vezes E de acordo com isso, fizemos 100x em 2012 No início Depois em 2017 foi 30x E de 2021 pra cá 8x Quer dizer, vamos subir só um pouquinho nesse próximo halving Só que tem que levar em conta Estamos tentando superar essa barreira Dos adotantes iniciais da tecnologia Então nós estamos aqui E se isso começar a disparar? E se as pessoas começarem 10% da população mundial 15%? Quanto capital não entraria no Bitcoin? Então aqui a gente tem um upside gigantesco Para um ativo que não pode ser destruído Uma década e pouco no mercado Jovem, mas ninguém conseguiu destruir o Bitcoin E com a maioria adotando Até mesmo os países adotando E as grandes empresas e corporações do mundo Querendo o Bitcoin Gestora maior do mundo, a BlackRock O que poderia acontecer com o Bitcoin? Então tá aí Eu acho que ainda teremos grandes explosões de preço pela frente Dizem que quando os institucionais entrarem O Bitcoin não subirá mais de preço Terá o seu valor Não vai subir, disparar de preço Vai ter um valor aí A volatilidade menor Entretanto, ainda estamos no começo dessa tecnologia Então vou retwittar essa thread aqui Que é interessante de ser lida Já retwittei Vejam lá no Twitter E para finalizar 13 anos se passaram Desde essa declaração maravilhosa De Satoshi Nakamoto Em 2010 ele disse o seguinte Alguém estava criticando Que 10 minutos é um tempo muito longo Para verificar pagamentos Que é muito melhor um cartão de crédito Precisaria ser assim o Bitcoin E aí cara Se você não acredita em mim Ou não entendeu Eu não tenho tempo Para tentar te convencer Desculpe Então ele deixou o Bitcoin Estude e entenda o que é isso aí Você está se pegando em um negocinho Você nem sabe por que o Bitcoin Precisa desses 10 minutos Para ser validado Para verificar Para que isso seja Uma rede robusta Que não precise de terceiros De confiança E o cara está se pegando em uma vírgula Não funciona como dinheiro Então cara Se você não acredita Ou não entendeu Não tenho tempo Para tentar te convencer Me desculpe É o que eu falo aqui Falamos sobre Como o dinheiro pode desvalorizar O seu tempo de vida E como o Bitcoin Pode proteger o seu tempo de vida Então uma alocação Mesmo que pequena em Bitcoin Poderia ser benéfica Talvez para as futuras gerações Da sua família Talvez você seja a pessoa Que luta pelo futuro Das próximas gerações Da sua família Nós somos os desbravadores Dessa tecnologia Que tem apenas Uma década e meia E mesmo assim Já fez uma bagunça enorme No mercado E estamos prestes A presenciar um grande movimento Nos próximos anos Essa tecnologia Vai ou racha E se você estiver exposto Pode ser que Você mude De patamar na sua vida Né